Acontece no próximo dia 20 de novembro uma missa para relembrar os sete meses de falecimento do Padre Israel. Para falar mais sobre esse assunto, que eu converso com o diretor espiritual da Fazendinha Senhor Jesus, Padre Antônio Marcos. Padre, haverá uma missa e depois um almoço, não é isso? Isso, Suzy. Nós temos programado para o dia 20 uma missa às 10 horas da manhã para nós lembrarmos do Padre Israel, de tudo aquilo que ele foi e fez por Lavras e pelos dependentes químicos. Então nós decidimos juntamente com o pessoal da Romaria da Fé a fazermos essa missa para lembrarmos o seu sétimo mês de falecimento e logo em seguida um almoço para confraternizarmos, para aproximarmos mais um dos outros. E esse almoço, ele tem o objetivo que é angariar recursos para a construção da capela, né? Isso. Nós, como vocês bem sabem, nós enterramos o Padre Israel lá na Fazendinha. E agora eu comecei a construir o túmulo e também uma capela para que possamos rezar juntos ali. O fundo, o dinheiro arrecadado nesse almoço vai ser totalmente revertido para essas obras da construção do túmulo e também da capela do Padre Israel. E Padre, os convites, eles podem ser obtidos com antecedência, né? Isso. Se você quer adquirir o seu convite com antecedência, nós temos na Secretaria Santana, da Paróquia Santana. Temos também na Vitória Decorações e temos também, Suzy, lá na Rádio e Som. Perfeito, Padre. E é para a gente, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o andamento das obras, é claro, e também um pouquinho sobre os trabalhos da Fazendinha. Então, primeiramente sobre as obras, nós agora vamos começar com a parte de telhado e, posteriormente, o piso, que graças a Deus, Deus tem sido muito generoso, porque nós começamos essa obra sem nenhum centavo e estamos tocando em frente, e graças a Deus, Deus tem providenciado tudo para nós lá na Fazendinha. Nesses sete meses que eu estou praticamente sozinho como padre lá na Fazendinha, eu vejo assim o quanto Deus é bom. Vou usar a frase do Padre Israel, como Deus é fantástico. Porque nós temos continuado, eu tenho usado aquilo que o Padre Israel tinha de bom, eu tenho procurado colocar em prática, morei dois meses e alguns dias com ele, e aquilo que eu percebi que não era tão bom, nós temos adaptado. Mas a Fazendinha continua com o mesmo processo, com a mesma estrutura que ela tinha antes, e, graças a Deus, nós temos dado conta do recado, nós temos levado em frente o projeto, que é a Fazendinha do Padre Israel. Lembrando, então, né, padre, que a missa, então, a celebração religiosa está marcada para as 10 horas e logo em seguida o almoço. Isso, e eu convido você, se você quer participar conosco, sei que vocês amam e gostam da Fazendinha do Padre Israel, a participarem conosco dessa missa às 10 horas da manhã e logo em seguida um almoço para nós confraternizarmos juntos em honra à memória do Padre Israel lá na Fazendinha. Obrigada, padre, pela entrevista. E mais informações podem ser obtidas através do telefone 3867-1122. Keren Assis, para o Universitário Notícias. Keren Assis, Keren Assis, Keren Assis, Keren Assis.